Eu vou ter que parar aqui as manchetes da terra. Ô, Vaguinho, eu vou assumir aqui agora, viu, Vaguinho, os destaques. Eu até peço licença ao nosso titular José Roberto Fernandes. O que que tá acontecendo aí no sistema de som, seu Zé? É, parece que eu tô ouvindo um gol conhecido aí, né, que me pegou de surpresa. Eu não me lembro de ter ouvido o gol narrado por mim no serviço de som da Ferromiade. Não deixa de ser uma grande homenagem, eu agradeço muito. Tô emocionado aqui e surpreso, viu? Me derrubaram aqui, viu, Vaguinho? E olha, ô, Vaguinho, os jogadores lá embaixo, eles não entenderam nada. Eles olharam pra cima, tão que nem o Zé aqui, não tá entendendo nada. Um gol narrado, até o jogador de São Bernardo. Peraí, gol da Ferroviária nem começou o jogo. Já tá recebendo aqui também o pessoal aí da assessoria, tá? Milena Cravo aqui, o Jonathan Dutra também. O pessoal tá aqui na cabine aqui dos campeões da bola. Nem a gente tá entendendo o que tá acontecendo. Peraí, Vaguinho. ... o aniversário de uma das vozes mais marcantes da história da Ferroviária. O locutor esportivo e líder da equipe dos campeões da bola, José Roberto Fernandes. Completou 80 anos de vida. Sua trajetória no rádio esportivo de Araraquara coincidiu nos momentos de ouro da locomotiva nos anos 80. Transmitiu alegrias, tristezas e se emocionou ao vivo com o retorno da locomotiva à elite do futebol paulista em 2015. São mais de 60 anos de locução e história no rádio. A Ferroviária deseja parabéns e toda felicidade ao dono da voz que leva até hoje a emoção dos Jogos da Ferroviária. Parabéns e nossa eterna gratidão a você, José Roberto Fernandes. Tá aqui uma singela homenagem pra você. Uma camisa personalizada nos seus 80 anos. Esperamos que você narre muitas emoções ainda da Ferroviária. Com certeza elas vão acontecer. E com certeza na sua voz elas terão muito mais brilhantismo com o seu talento, narrando, cobrindo e etc. É uma gratidão imensa da Ferroviária em poder ter você cobrindo nossos Jogos. Muito obrigado. Tá aí o Zé falando aqui, ao vivo, na transmissão. E tem o som aqui que vai pro estádio também, o pessoal do estádio, torcida aplaudindo aqui de pé. O Zé Roberto, Zé, ao vivo no estádio e no rádio também, Zé. Gente, muito obrigado. Ainda que com 80 anos, com 60 anos de rádio, graças a Deus, me sobra no coração um pouquinho de espaço pra emocionar. E agradecer a vocês por tudo isso. Sem vocês, amigos, sem vocês, Ferroviária, não haveria campeões da bola, não haveria Zé Roberto, não haveria nada. Muito obrigado. Em meu nome, em nome da minha família, dos meus amigos da equipe, obrigado a vocês, do fundo do coração. Agradeço muito, muito. Vocês significam muito pra mim, significam muito pros campeões da bola. A Ferroviária é tudo na nossa vida. É o nosso único clube, é o clube do nosso coração. E com certeza, vamos viver, a partir de hoje, grandes e melhores momentos da Ferroviária no campeonato. A vocês, da Ferroviária, da comunicação, muito obrigado. Eu estou realmente emocionado e divido isso. Essa alegria, essas lágrimas, inclusive, com todos vocês. Muito obrigado por tudo que vocês significam, por tudo aquilo que vocês significam pra mim, pros campeões da bola, pra Ferroviária, pro esporte brasileiro. Obrigado, obrigado no fundo do coração a todos vocês, que são meus amigos do coração, efetivamente. É o Felipe Blanco aqui, representando a Ferroviária. Felipe, eu queria que você falasse aqui também, no rádio, aqui com os campeões da bola ao vivo, nessa abertura da transmissão. Não tem como a gente também não se emocionar. A gente já conversou ontem, a gente já sabia, seguramos até ao máximo. Essa emoção, em nome da equipe, obrigado. Você que está assumindo aí o departamento de marketing e comunicação, junto com os meninos, aí o Thiago, o Jonathan, a Milena, todos que estão ao seu lado. Parabéns aí, por tudo que vocês estão fazendo. E em nome da equipe, em nome do Zé, muito obrigado pelo que vocês fizeram aqui hoje. Imagina, eu só agradeço a gente poder fazer essa homenagem. E assim, essa homenagem só existe porque vocês existem, porque vocês são fantásticos no trabalho de vocês. Porque o Zé também, comandando essa equipe brilhante, que cobriu a Ferroviária em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Que é muito importante lembrar dos ruins. Quando ninguém cobria, quando ninguém se interessava, vocês estavam lá, em sol, em chuva, em estádios terríveis, cobrindo a Ferroviária. Sempre com muita sinceridade para o torcedor, que isso é importantíssimo também. Não tem essa de que passa a mão na cabeça, tem que criticar quando tem que criticar. E eu acho que esse é jornalismo sério, jornalismo verdadeiro. E assim, jornalismo com tradição, com profissionalismo. É música para os ouvidos ouvir vocês, ouvir o Zé narrando, ouvir os gols na voz do Zé. É fantástico, assim. Então, qualquer homenagem é pouca para o Zé, para vocês todos. Vocês merecem muito. Taís, é uma homenagem que a gente sabia já desde ontem, seguramos. E aí, feita pelo Felipe, pelos ministros da comunicação e por toda a diretoria da Ferroviária SAF agora, né? Nova diretoria também, homenageando você pelos 80 anos. É parabéns. E 61 de rádio que vem aí. É, muito obrigado. Obrigado mesmo à diretoria da Ferroviária. É um novo momento que estamos todos nós vivendo. E a gente tem certeza absoluta de que essa conjunção de objetivos, de esforços, de trabalho, vai trazer grandes resultados. Eu não tenho dúvida de que a Ferroviária vai crescer. E eu aproveito para agradecer, renovar os meus agradecimentos em nome da equipe, da minha família, né? A gente está sempre vivendo com a Ferroviária momentos, assim, especiais, né? Que nos tocam profundamente, através do coração, né? Enfim, muito obrigado. Obrigado. E essa parceria, que é muito mais do que uma parceria, ela vai persistir enquanto a gente estiver por aqui. E a Ferroviária vai nos dar muitas alegrias e a gente tem muita, muita honra em poder participar disso tudo, ainda que modestamente. Mas muito obrigado. Obrigado. é Olympics! É o momento! É o momento! É o momento! É o momento!